O gigante cercará um bosque. Não há tempo a perder! Quem está aí? Você está diante de Claire, agente secreto do Reino do Sol. Eu sou Bruno. Agente secreto do Reino da Lua. É Lobo! Lobo! O bosque está em perigo. Precisamos dos Pelings. Nós? Não tem nós. A Rainha da Lua me contou que a união dos Pelings é capaz de criar a maior energia de todas. E só a força deles pode deter os gigantes. Só os Pelings podem salvar o bosque. Vem logo. No Reino do Sol, a gente pode ter tudo. Ninguém engana um urso do Reino da Lua. Você precisa contar onde estão os Pelings. É fruto sabiado. E vocês? São amigos? São amigos? Tchau. E aí Tchau, tchau